E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu trouxe a minha maquiagem do dia a dia Vocês pediram pra eu trazer mais vídeos sobre maquiagem aqui no canal Então se você gosta desse tipo de vídeo, clica aqui no botão de gostei Se inscreve no canal se você for por aqui Não esquece de me seguir lá no Instagram também E a maquiagem de hoje é uma maquiagem pro dia a dia E é mais simples, então... É como se fosse a minha maquiagem pra ir pra escola Um pouco mais a lavagem mais perto pra vocês conseguirem ver melhor Eu já lavei meu rosto Agora eu vou vim com o Tony com esse aqui da Clinique Só passar no rosto todo E esse tônico aqui, ele vai, tipo, limpar a pele Agora sim, a primeira coisa que eu passo é um hidratante Esse aqui é aquele mineral 89 da Vichy Então eu dou dois pompinhos assim E eu espalho ele no rosto todo A minha pele, ela é mais seca nessa região aqui Então eu concentro mais aqui E ele é muito bom Ele não hidrata super assim Mas, tipo, ele fica sequinho na pele E eu gosto O próximo passo é o produtor solar Eu gosto muito desse aqui da La Roche E, gente, o produtor solar é muito importante Eu não tinha o costume de usar Eu coloquei na minha rotina, tipo, certinho Tem, sei lá, uns 5 meses E faz muita diferença Tipo, é muito importante mesmo Porém, agora já são 5 horas da tarde Tipo, depois desse vídeo eu tenho que tirar outro E depois eu vou sair pro cinema Então, por mais que a luz artificial também queime Também faça mal pra pé Eu não vou passar Eu acabei de falar que é super importante Não vou passar Mas, enfim, vocês entenderam É porque eu não vou ficar o dia todo com essa maquiagem Então não tem porquê Mas se eu estivesse fazendo ela de manhã Ou, tipo, até na hora do almoço mesmo Passem, porque, enfim, é muito importante Depois do produtor solar Eu já vou direto pro corretivo O meu corretivo favorito é esse aqui da Tarte É o Shape Tape A minha cor é a Light Já falei várias vezes dele aqui no canal Enfim Aí o que eu faço? Eu passo na olheira Um pouco aqui Um pouco aqui Se eu tiver com espinhas, como é o caso da Laura Eu passo Em cima Um pouquinho aqui no teixo E um pouquinho aqui na lateral do nariz E eu espalho com uma esponjinha Corretivo aplicado E olha Não só a minha espinha Principalmente porque ela tava muito vermelha E tá, tipo, em alto relevo Então, assim A gente só aceita e segue Antes de selar com pó Eu gosto de vir com um lip tint Ou um blush cremoso Pode ser também E eu vou passar aqui Pra dar um arzinho de saúde Depois que eu passo o lip tint aqui Nessa parte Eu venho com hidratante labial com cor Esse aqui é da Nivea Mas eu passo só um pouquinho Só pra não deixar a boca Agora eu vou vir com o iluminador cremoso Esse aqui é o WhatsApp da Benefit E Eu vou fazer o seguinte Meu Deus, tá sujeitinho Então eu vou pegar esse aqui E aí eu passo na pontinha do meu nariz Aqui No arco do cupido Eu gosto de passar aqui dentro também Tipo, pra dar um Tipo, tá vendo? Abre muito o olhar, ó E eu vou passar aqui também Na sobrancelha eu uso esse Gimme Brow Da Benefit A minha cor é a 2 Que é um rímel Pra sobrancelha com cor Então eu vou penteando E ele deixa ela no lugar Deixa eu com um pouquinho de cor Pronto, sobrancelha feita Agora eu vou vir com pó Esse aqui é o da Guerlain Eu vou vir com um pincelzinho assim E vou passar Tá sujo de lip tint, tudo bom? E eu vou passar aqui Pro corretivo não sair Então eu vou passar o pó Nos lugares que eu apliquei o corretivo E com um pincel maior assim Eu vou tirar o excesso Eu não vou passar muito pó Tipo, não vou selar o rosto todo Porque ultimamente a minha pele tá muito seca Então se eu fizer isso Esturrica muito aqui Principalmente nessa área aqui, sabe? Essa área da minha pele é muito sensível Então eu não faço isso Depois do pó Agora eu vou vir com essa paletinha Da Too Faced E eu vou usar esse blush Eu vou passar o blush Antes do bronzer Porque eu acho que tipo O que a gente passa primeiro É o que a gente passa mais Em relação a blush e bronzer Como essa é uma maquiagem pro dia a dia E eu quero que ela fique leve Pra mim faz mais sentido Passar o blush antes Não sei se vocês me entenderam Mas Enfim, eu passo aqui no meio também Agora eu vou vir com o bronzer Esse aqui com um pincelzinho assim E eu vou passar Só aqui Agora eu vou vir com o iluminador Eu vou usar o Soft and Gentle da MAC E a gente já passou o iluminador cremoso Mas eu vim com esse Só tipo Em detalhes Que eu não tinha passado Por exemplo Abaixo da sobrancelha Mais um pouquinho Na pontinha do nariz E aí eu vou usar Aqui E mais um pouquinho Ó Tô pegando bem foquinho Ai gente Eu amo o iluminador Agora eu vou vir com uma dessas brumas fixadoras Sabe? Pode ser um Fix Plus Até uma água termal também Essa aqui é a All Night Da Mary Decay E eu vou espirrar No rostrinho Além de fixar a maquiagem Deixa tipo Com aspecto mais natural Então O pouco de produto Que a gente passou aqui Vai ficar tipo Mais natural Pra finalizar Eu vou passar um rinho O que eu mais tô gostando De usar agora É o The Real Da Benefit Esse aqui é até uma Miniatura Pra finalizar Nos lábios Eu gosto de passar Um lip tint Ou hidratante Com cor Ou até mesmo Gloss Depende muito Hoje eu vou passar O Amara Shine Da Nivea De novo Tipo A minha boca Já tá um pouco rosadinha Mas Então é isso Essa é a minha versão De maquiagem Dia a dia Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de clicar No botão de gostei Se inscrever aqui no canal Me seguir lá no Instagram E é isso Um super beijo Fim com Deus Até a próxima Tchau 3, 2, 1 E fui